Depois de denúncias de moradores da região, a Guarda Civil Metropolitana e a equipe de fiscalização urbana foram até o local para recolher dois carros que estavam lá há bastante tempo. O serviço foi realizado com o caminhão de guinche da Prefeitura. A Guarda Civil Metropolitana reforça a importância desses veículos serem tirados das ruas porque podem servir de esconderijo para criminosos, trazendo perigo para os bairros. Os veículos foram levados para o pátio da Prefeitura e agora estão à disposição dos proprietários.